Fala galerinha do YouTube, tudo beleza? Aqui está o Guilherme com mais um vídeo pra vocês E hoje eu trago pra vocês mais uma treta na sessão pública, malandro Essa história do vídeo deixa o like de vocês aí Se ainda não for inscrito no meu canal, inscreva-se aí, diários Galera, o meu canal é focado de até 5, mas estou trazendo outros jogos também Então não perde tempo de se inscrever aí, malandro Então é o seguinte, galera, a gente está indo lá pro deserto, certo? Tem uma galerinha lá, acabei de chegar aqui na sessão, já vi todo mundo se matando lá Esse Agunz está matando o Murilo Gamer, que é nível baixo, olha, nível 14 O Agunz é nível 174, está matando o cara lá Eu vou ajudar ele, né, ver o que eu posso fazer por ele Sendo que eu estou sozinho aqui Olha aí, olha, dois matando o cara, olha, tá ligado? Eu vou chegar lá de jato, mas eu vou sair do jato pra ajudar ele no chão E galera, é o seguinte Primeiro link na descrição do vídeo, link do meu canal secundário, beleza? Meu canal secundário é focado em daily vlog Mas eu vou estar trazendo outras... não, outras coisas não, cara Você só dei vlog mesmo, eu que me confundo às vezes com a minha intro desse canal Mas eu só vou estar trazendo quando eu comprar equipamentos, certo? Olha, espacelaram o cara ali Só vou estar trazendo quando eu comprar equipamentos, certo? Mas se você quiser me ajudar a se inscrever lá, ficarei muito agradecido E eu quero agradecer aos senhores também pelos 600 inscritos lá, galera Muito obrigado pelo apoio que vocês terem me dado Sem vocês eu não conseguiria sozinho Não canso de agradecer aos senhores, né? Tem que ser sempre, cara E é o seguinte, galera Se você é novo no meu canal, tá chegando por esse vídeo Seja muito bem-vindo, ok? Então beleza, cara Bora ajudar aqui agora o nosso amiguinho Murilo Gamer Tá ali, isolado Triste Deprimido Eu vou descer desse jato, galera Só que ia... Ô louco, tem um cavalo ali Eu vi um cavalo ali Eu vou descer do jato aqui Relaxei Mas primeiro eu vou sair da organização Aposentei E... Bora lá Que comece os jogos Ai, carai Mano, eu amo essa fazenda, na moral Essa fazenda aqui é vida, cara Eu tô com essas armas escrotas da DLC, cara Eu não quero essas armas mais, na moral Não quero Só vamos, cara O cara tá de minigun O cara tá de minigun Sério? O cara tá na minha frente, tá usando minigun Beleza, então Bora ver quem chega mais rápido perto do outro É, cara Parece que eu só me engano Não é tão rápido assim não, hein Só vamos Ficar ligado sempre aqui, galera Não pode bobear não Sacou? Eu acho que o mirilo tá saindo daqui Caraca, eu tô errando muito Relaxa, eu vou acertar essa porra Porra, tá saindo no ferro, cara Acertou mais duas vezes no ferro Cara, que safado, mano Só de estar nessa porra aí Na moral Opa Deixa eu acompanhar o movimento dele Vambora Olha, o mirilo saiu da sessão Também os caras zoaram com ele, né Nível 14 contra 2 nível alto Galera, sempre que vocês puderem ajudar nível baixo na sessão aqui no PS4 Ajuda, mano Custa nada Bora lá O cara só joga de minigun, mano Meu Deus Como assim, cara? Que universo você vive, mano? Só existe minigun Olha aí o carinha fugindo ali, ó Fugiu, ó Fugiu, ó Dá uma ligada Ou foi ajudar lá o carinha lá Não sei Mano, eu acho que eu vou ficar doente Faz certeza Agora eles vão se ajudar Pra querer me fuder Peguei Tentei muito cuidado agora Que isso Ai, cara Meu Deus, cara O que seria de você sem a minigun, hein? Mano O foda É essa sensibilidade da mira da sniper Eu acho que eu vou diminuir Não tem como diminuir só a sensibilidade da mira dela É muito sensível, mano Na moral Olha, o outro fugiu Só ele aqui Peguei Peguei o outro também Beleza Eita Eita, porra Bom bugado Ficou aqui Ai, safari Atrás da pedra Pelo visto, galera Aproveita bem o campo Aqui, né Bora lá Bora lá, galera Tem um tal de Polic, ó Aqui, eu acho Sei lá Com a pecinha do cara Acho que ele vai ajudar eles Provavelmente Me ajudar aqui no veículo, né Meu amigo Tem que voltar a praticar na sniper Eu gosto de jogar de sniper Mas O problema dela aqui no PS4 É que ela é muito sensível, cara Ela fica pulando de lado toda hora Tipo, na hora que a gente dá um tiro, sabe Ela vai só pra um lado Tipo, olha Eu dou um tiro aqui, olha Ela pula, tá vendo No PS3 não acontecia isso O PS3 é mais de boa Não tem problema, não Cuidado, tô escutando barulho de tiro aqui Galera, vocês devem estar ouvindo mais a minha voz Do que o gameplay Tipo, o som do jogo, sabe Porque Eu tô gravando pela party, sabe Olha Olha, são os três contra mim, olha Porque o cara do lado Tem o cara do lado já Porque eu tô na party Aí tá saindo mais o som da minha voz Do que o som do jogo Mas eu acho que O som do jogo Não tem tanta importância assim pra vocês, né Não é o som da minha voz Pelo menos eu baixo Cadê ele? É Pelo visto É Pelo visto é os três contra mim Bom, fugito não vai Pelo disso Só pra espantar mesmo Tá ligado Tô cercado, galera Descutei um aqui Tem outro caminho E ganha ali Foi o seguinte Bora limpar aqui Primeiro de um lado Se a gente conseguir, né Deixa eu pegar o primeiro esse aqui Peguei um Peguei dois Tem nem um teleguiado Se acertar é muita cagada Tá embaixo Matei Ladrãozinho Mandar atrás de mim Caralho Matei ladrão E aí Deixa eu ver A gente tá moleque Não tô vendo, galera Quero ver Bom Até agora eu acho que eu não tô aprendendo pra ninguém Não sei Posso tá errado também Posso ter me esquecido do placar Já que são três Mas Faz parte, cara Faz não Aí me dizem que não faz Pô, nasci muito longe, cara Muito longe Qual é o nível desse carinha aqui Desse rock Ah, 68, mano Esse cara tá atrás de mim Sério Eu vou atrás do capuxo Eu já vi de minigun Talvez esse seja o vídeo mais longo Galera, eu não sei também Me perdoem pelos barulhos Que vocês vão acabar ouvindo aí Porque, né Eu moro numa rua principal Então, sempre tá tendo barulho De carro Ou vizinho fodendo o batalhão Então é complicado Mas nada que atrapalhe o nosso gameplay, certo? Não é não? Olha, parece que esse mini ganha e não joga, né? Ah, e NPC Na hora que eu me matei, ele se matou Vambora Onde eu vou nascer? Ixi, tá bom, cara Já atendi, porra Dá um tempo Beleza, peguei Nível do capuxo é 159 do comando sons O Max Lorden Que acabou de chegar aí De avião Eu acho que é do comando dele Também não sei se ele chegou aqui agora Acho que era ele que tava chegando aqui Mano, todos são do sons, cara Rock é do sons também Não, Rock é sem comando Mas é aliado deles, então Era um cavalo que eu tinha visto mesmo Que loucura Beleza, peguei um Quase Peguei dois Cadê o moleque? Tá embaixo ou em cima? Acho que tá embaixo Lá no túnel Que isso, cara? Pô, que merda, hein? Caí aqui no bagulho Mano, eu não tô vendo, cara Opa Beleza Peguei o Max Pô, muito injusto, né? 4 contra 1 Justo pra caralho Demais, justo Droga Tá me atirando O cara fugiu do helicóptero aí, galera Tentei pegar ele Pra ele não fugir Mas Fugiu Bom Ele perdeu, pelo menos Vambora Traz do resto Dos carinhas aqui Beleza Peguei Droga Tiro de outro Sumiu Ele sumiu Pra mim Por isso que eu me matei E porque o cara Tá aqui atrás de mim também Tipo, eu tô no cercado Tipo, eles fizeram um triângulo Pra mim Eu tô no meio do triângulo Tipo, eu me fodo lá E aí eu fico me matando Sacou? Mas, né Eu não sou assim, meu nego A carinha tá chegando aqui, hein Muito obrigado Ah, cara Putz Que vacilo É, pelo visto Tá 4 contra 1 Bom Eu não ligo E vocês também não devem ligar O capô ficou fora do radar Veio os 3 agora pra cima de mim Nada mais justo, né Tão em vantagem E estão E um cara deles tá oculto Bom Vocês viram Eu não usei Eu não ia usar Certo? Eu não ia usar isso Mas o cara usou pra cima de mim, mano E tipo, ele tá com o comando dele aqui Comando Sons Posso fazer nada Peguei 4 a 0 pra mim Ah, nossa Me ajudou bastante O cara tava chegando em mim já Atrás de mim, olha O capô pegou jato Um ótimo jogador, né Fica oculto Pega jato Ah, já vi Matou Max Lorden 4 a 1 pra mim Galera, é o seguinte Eu vou matar o cara mais uma vez Que eu vou encerrar, certo? Tô cansadinho de jogar Ou eu vou morrer, né Bom Placa vai fechar assim mesmo 4 a 2 pra mim Contra o Max Vocês vejam os outros placais aí No vídeo Só é pra usar, certo? Olha, o cara Pegou até jato Foi me pegar aí, ó Então muito obrigado Pelo apoio de todos aí Vocês me dão no canal E agora é rumo a 8k Daqui a pouco 10k, né Então é isso, galera Esse foi o nosso vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixem o like de vocês aí Se ainda não for inscrito no meu canal Não esquece de se inscrever Então é isso, galera Valeu, falou e Até a próxima Tchau Tchau Tchau